A pergunta é muito interessante do Leandro Caravieri, que é seu colega, advogado. Ele pergunta aqui o seguinte. Professor Durham, Zona Franca de Manaus oferece incentivos fiscais tais como isenções, isenções de IPI, imposto, importação, exportação, COFIS, PIS, ICMS. Por que, então, os preços das motos são tão altos? Eu não sei se o Leandro já teve em Manaus e eu já estive. Bom, só para você pensar, vamos lá. Manaus, e quando eu estive em Manaus, eu estive prestando serviço como consultor, como advogado. Primeiro, você pega um voo que leva 12 horas para você chegar em Manaus, pousa em Recife, pousa em Fortaleza, pousa em Belém do Pará, é um pinga-pinga, parece um ônibus comercial para Santo Antônio de Jesus. Você para em tudo que é beira de estrada, parece que alguém bateu a mão, o avião para. É horrível viajar para Manaus. A cidade não tem infraestrutura de serviço, os profissionais são locais, e nenhum demérito a isso, mas são pessoas que atuam no nível local, não tem grandes empresas de assessoria lá, então, os grandes grupos de lá precisam recorrer a consultorias externas, então, até contabilidade, auditoria, precisa levar a gente de fora para lá. Para você trazer o produto de Manaus para os estados, você tem um custo elevado, porque não tem estrada, e você, Chico, vai fazer aí o percurso transamazônico, e vai confirmar para a gente o que é uma estrada para você passar pela Amazônia transportando alguma coisa, então, a grande maioria dos produtos que saem de Manaus saem de avião, então, isso representa custo, então, vamos lá, produzir em Manaus, você pode até ter incentivo fiscal, porém, você tem um custo de logística muito maior do que se você produzir, se você tiver um plano industrial em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, ou em Minas, ou até na Bahia. Então, às vezes, as coisas se equilibram, por quê? Tem um incentivo fiscal, mas tem um custo de logística maior. Então, acho que é um pouco disso. E veja só, a gente já falou sobre isso no passado, Chico, em outras lives, formação de preço de veículo, de motocicleta, não está diretamente relacionado ao custo, não, tá? Quando a empresa, a indústria, a Honda, Yamaha, toda, picolé de chuchu, asa de frango, prima rica, todo mundo faz seu negocinho, quando ele vai botar um produto no mercado, ele não está levando em consideração só o custo. Ele olha qual é a capacidade e a expectativa que as pessoas têm de comprar aquele produto por um determinado preço, os concorrentes diretos daquele produto dele estão por que faixa de preço. Então, às vezes, quando você pega um produto que custa, sei lá, caro, pode ser que a margem de lucro do cara seja enorme naquele produto. Mas por que o cara põe uma margem de lucro enorme assim? Porque tem quem compre, porque tem quem paga. Então, assim, não necessariamente é o custo. O cara pode estar cheio de incentivo fiscal. Se o mercado paga uma margem de lucro de 30% para ele, o empresário vai sorrir de orelha a orelha. Por quê? Porque ele está botando pressão, tem gente pagando e ele está economizando todo o imposto do mundo feliz da vida. Então, empresário não forma preço baseado apenas em custo. Custo é um dos elementos levados em consideração na hora de formar preço. Agora, você pode dar... E aí, deixa eu falar uma coisa. Eu sou advogado da área tributária. Incentivo fiscal não reduz preço de nada. De nada. O governo pode dar um incentivo fiscal que foge. O empresário olha é mercado. Quanto o nego está pagando pelo meu produto? Se tiver uma demanda enorme para o meu produto, ele vai sair caro e minha margem vai ficar gorda. Isso é lógica do capitalismo e de qualquer cérebro de empresário funciona assim. Mas aqui no Brasil, eu quero que você discorra mais ainda sobre isso, que isso aqui é o corte do Sepúlveda. Isso é o índice QOPP. Quanto o otário pode pagar? Discorra disso aí. Chico, mas aí, olha só, vamos lá, vamos ser pragmáticos. Tem o consumidor de um lado, tem o empresário vendendo do outro. Isso é um jogo de... É uma balança. Vamos botar aquela balancinha que você fica ali peso de um lado, peso do outro. Se eu peso a mão no preço, o outro lado, a gente vai olhar se o outro lado vai pesar também ou vai ficar leve. Se eu pesar no preço e parar de vender, não tem empresa. Chico, não tem empresa no mundo que fica sem vender produto parada. O cara não perde mercado de graça. A gente já falou sobre isso, a gente já está falando de jaqueta. Quando entrou um player no mercado jogando um produto de qualidade com o preço embaixo, o que o outro player fez? Lançou coleção nova com o preço mais baixo. Por quê? Porque ficar sem vender é péssimo para o empresário. O empresário não fica sem vender. O empresário vive de vender, de volume, de venda, de venda. Então, se o cara está com um produto que não está saindo, o cara se mexe. O cara se mexe. Agora, se eu estou botando no mercado e o mercado está comprando, tá bom, eu vou baixar, pode me dar incentivo fiscal, pode me dar subsídio, BNDES, conseguir dinheiro a 2% ao ano, estou achando lindo, mas eu vou continuar mantendo o meu preço. Por que eu vou baixar se está vendendo? Então, não tem outras. Formar preço de produto, pensa, pessoal, cabeça de empresário, se tiver gente comprando, não baixa, não baixa preço, não tem gente, não tem ninguém bobo nesse mundo. Se tiver vendendo, o preço fica lá em cima, minha margem fica gorda, eu fico feliz da vida, boto o dinheiro no meu bolso e vou continuar vendendo. Pode me dar incentivo fiscal, pode me dar subsídio financeiro com o banco público, pode fazer o que for. Se tiver vendendo, o meu preço fica. Agora, se parar de vender, empresário, se balança todo, se arrepia, não dorme de noite, no outro dia acorda pensando em fazer promoção. É assim que funciona a lógica do mundo empresarial. E, assim, esse índice que é o OPP, quanto o otário pode pagar, está sendo agravado por um... Eu vou botar um áudio aqui que depois que essa live for ao ar, eu vou cortar, tá? Mas ele vai entrar no corte do Sepúlveda com distorção na voz, para que a pessoa não seja reconhecida. Então, você que está assistindo ao vivo, você vai acompanhar isso aí. É um áudio com um relato de uma pessoa que trabalha numa concessionária. E o índice que é o OPP, quanto o otário pode pagar, é agravado hoje aqui no Brasil com a falta de entrega do veículo. Então, o cara paga. É igual a história do Zé, que eu falei lá, o Zé, e a história do Zé, do cliente Honda, o cliente, o brasileiro, o consumidor brasileiro. A pobre história do Zé, que é consumidor Honda, pode ser picola de chuchu também. E o cara paga feliz, o índice que é o OPP, quanto o otário pode pagar, paga sorrindo e não recebe a moto. Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Esse é o agravante hoje no Brasil. Tudo bem, não tem sumo para você fabricar alguns veículos. Beleza, mas não justifica, não justifica entregar um veículo em 90 dias. E você quer saber o mais absurdo? Ouça agora. Ouça agora. Presta atenção você aí. Só para você entender. Isso aqui é a conversa com um consultor de vendas. A pessoa quer vender, quer comprar uma moto, tá? Ele quer pagar a vista. E o vendedor, ele está explicando que não tem a moto. E o cliente, ele tem que pagar e não vai receber a moto. Presta atenção. Ah, Titor, quando é que você quer falar isso daí? Porque assim, como eu te falei, a gente tem que marcar para você pelo menos pagar uma parte ao que você tiver em mãos fazer transferência para a conta da empresa para a gente já fazer o pedido de sua moto. Certo? Que aí, quanto mais antes a gente fizer esse pedido para eles adiantarem, mais antes a sua moto chega. Porque esse período de 70 dias que a empresa está dando como eu te mostrei, não é para chegar a moto para a palavra para te revender não, é para chegar após a venda do produto. Não é tipo assim, que há dois meses vai ter moto disponível para vender para outra entrega não, não vai ter o senão. Isso aí é o prazo que o cliente vai ter após ele finalizar a compra. Entendeu? Não quero assim, se você comprar a moto hoje, aí daqui a dois meses a sua moto chega. Se você for comprar a sua moto em janeiro, depois de janeiro mais dois meses a sua moto chega. Se você for comprar em março, depois de dois meses a sua moto chega. É nesse sistema, entendeu? Então quanto mais antes a gente puder fazer a compra dela, mais rápido ela chega. Você está entendendo? Eles querem, eles estão fazendo a burra de dinheiro às custas dos clientes pagando antes sem ter o produto. Comenta isso, Fih. É um índice que é o OPP, que você acabou de falar, agravado pela falta de entrega do produto. Ou seja, o trouxa que compra a moto, isso aí é uma das binárias, tá? É uma das binárias. Não vou dizer qual das duas. E o trouxa paga a moto, que é trouxa mesmo, não recebe, ele está falando 70 dias, mas a maioria é 90. O cara tem que esperar 90 dias, 90, gente. 90 dias. E aí ele paga antes, deposita o dinheiro, não recebe o bem, e vai receber depois de 90 dias. e ainda paga o ágil e o preço pandêmico. É de lascar. Fala aí, professor. Então, Chico, a gente falou sobre isso na live passada, o mercado automobilístico de motocicletas, apesar da pandemia e todo mundo caiu, eles caíram muito menos do que qualquer outro setor da indústria. É claro que você tem uma queda no mercado de motocicletas muito pela falta de produto, porque as indústrias foram fechadas no período ali do lockdown e tal, e a gente viu a Honda fechar mesmo, ficar sem produção, e aí falta produto. Isso, obviamente, gera uma queda de vendas, mas essa queda de vendas não aconteceu por causa da falta de compradores. A queda de vendas aconteceu porque a empresa fechou e não produziu o suficiente. Então, quando você olha o mês de setembro desse ano, já é o mês que bateu recorde no ano de 2020. Setembro já bateu recorde de vendas de produtos, de motocicletas de um modo geral. Então, assim, e eu vi um dado recente de que cada quatro motos vendidas no Brasil hoje, uma é Honda. Ou seja, a Honda tem mais de 25% do mercado hoje vendendo. E das motos Honda, a grande maioria das motos vendidas são motos CG, motos de baixa cilindrada, as motos pequenas. Então, está um negócio meio maluco o que está acontecendo. As pessoas estão querendo comprar e até o cara da Abraciclo, que é a Associação Brasileira de Veículos de Motocicletas, ele estava dizendo o seguinte, olha, está vendendo muita motocicleta por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas estão preocupadas com as aglomerações, principalmente no transporte público, e as motocicletas de baixa cilindrada são econômicas, baratas, e isso ajuda que as pessoas que anteriormente andavam de ônibus, agora optem por comprar uma motocicleta de baixa cilindrada para se deslocar para o trabalho. Então, isso é um dos primeiros consumidores dessas motocicletas. E segundo, é aquelas pessoas que compraram a motocicleta para trabalhar, para fazer delivery, usar ela como meio de trabalho. estão vendendo muito. E aí, essas empresas, e aí a questão de comportamento mesmo, Chico, elas estão surfando a onda de ganhar dinheiro agora. Porque botar o dinheiro no bolso para entregar com 90 dias, está fantástico. Quando a gente fala, e aí a gente já falou sobre isso, eu tenho produtos na loja que eu pago imposto antes de vender. É uma chamada substituição tributária. imagina se eu conseguisse vender antes de receber. Eu estaria feliz se eu vendesse o meu capacete para entregar 90 dias depois. Porque eu recebo dinheiro, boto no caixa, e depois eu vou lá para trás do meu fornecedor para comprar, pagar e negociar prazo. Então, é uma lógica completamente esdrúxula dentro do mercado. Pensa que eu, quando vendo um capacete, uma jaqueta, ou uma bota, ou uma luva, eu compro do meu fornecedor, pago ao meu fornecedor, e boto na prateleira para vender. Eu fico esperando o consumidor comprar e eu já tenho a minha dívida. O governo do Estado, quando o produto passa na fronteira, ele diz, pago o CMS da venda. Ou seja, eu nem recebi, já estou pagando o CMS da venda, que é a substituição tributária. Agora, pensa que as empresas de motocicletas, elas estão recebendo do cliente antes mesmo de produzir o equipamento. É um negócio completamente sem perna e cabeça. Então, é ganhar muito dinheiro. Além de ganhar dinheiro na margem de lucro, ele ganha dinheiro no mercado financeiro. Porque se eu recebesse o dinheiro 90 dias antes, eu ia botar na aplicação, ia rentabilizar esse dinheiro e ia fazer dinheiro com o dinheiro dele. É isso que eles estão fazendo. Mas é isso que eles estão fazendo. É óbvio que é isso que eles estão fazendo. Gerando dinheiro com o dinheiro dos outros. Sem o cara receber o bem. Agora fica a pergunta para fechar isso aqui. Será que a Honda aceitaria me vender para eu pagar 90 dias depois? E me dar o bem? Sem chance. Sem nenhuma chance. E aí A CIDADE NO BRASIL